Inscreva-se no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat ao vivo e o link da transmissão vai estar aqui fixado para vocês. Clicando aí já vai ser automaticamente redirecionado para o jogo ao vivo. Galera, para você estar assistindo o jogo ao vivo, é muito simples, apenas deixe o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, logo após você ter feito isso aí, vem aqui no chat.